Sim, concurseiro! Seja sempre bem-vindo ao nosso canal Ciência Exata. Hoje vou fazer a correção de algumas questões da banca AOCP. Lembrando que no próximo mês será lançado o nosso curso de questões também desta banca. Analise a colocação do pronome SI destacado no trecho. A notícia se espalhou como um acontecimento improvável e assinale a alternativa correta. Então, aqui está falando de quê? Colocação pronominal. Quando falar em colocação pronominal, você precisa se lembrar de o que é próclise, mesóclise e ênclise. Então, próclise é quando usamos o pronome antes do verbo. Não se preocupe comigo. Olha o pronome aqui. Ele veio antes do verbo. Por que ele veio antes do verbo? Quando os casos mais cobrados são os de próclise, porque aqui nós temos uma palavra atrativa, que é o que? Uma palavra de sentido negativo, de verbo de negação. E lá trai o pronome para perto dele. Sendo assim, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Então, ao invés de falar se realizará, realizará-se. Não. Nós usamos o quê? Realizar-se. Olha onde o pronome vem. No meio do verbo. Por quê? Nós temos um verbo no futuro. Tem verbo no futuro. Mesóclise é fácil de você memorizar, porque se o verbo aparecer no futuro, o futuro do pretérito, o pronome vai vir no meio dele. E, por último, aqui nós temos o quê? Enclise, que é o pronome vir depois do verbo. Ajude-nos, por favor. Ele veio depois do verbo, porque eu não posso começar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, aqui nós temos próclise, mesóclise e ênclise. Então, vamos ver aqui. A notícia espalhou-se como um acontecimento improvável. Então, aqui vai resolver colocação pronominal, já identifica o verbo. Então, aqui nós temos um verbo. Então, o pronome aqui está depois dele. Então, nós temos um caso aqui, quando o pronome vem depois do verbo, que é um caso de quê? De ênclise. Aí você já vai memorizando. Énclise. Então, o pronome se poderia ser utilizado em posição proclítica. O que é posição proclítica? Vem de próclise, ou seja, antes do verbo. A notícia se espalhou. Então, o que diz essa alternativa? Eu poderia usar o se aqui? Sim. Eu tenho um verbo aqui como um acontecimento improvável e a frase ainda estaria correta. Então, neste caso aqui, eu poderia usar tanto a próclise quanto a ênclise? Sim. Por quê? Não tem nenhum fator atraente aqui, fator atrativo. Não tem nenhuma obrigatoriedade de você usar que seja a ênclise ou que seja a próclise. Então, como não há Ah, mas é mais difícil compreender isso? É nada. Você observe primeiro os casos mais cobrados são de próclise. Observe primeiro se tem alguma obrigatoriedade, se tem alguma palavra atrativa, que seja um pronome relativo, um pronome indefinido. É as palavras de sentido negativo, que também são muito cobradas. Então, você verifica. Não tem? Então, neste caso aqui, você poderia usar tanto a próclise quanto a ênclise. Então, as duas estão corretas. Se o verbo espalhou estivesse no futuro, espalhará o pronome se deveria ser utilizado. Ele tinha obrigatoriamente que estar antes do verbo. Quando o verbo vem no futuro, você já sabe espalhar se a verbo no futuro. O pronome vai vir no meio do verbo. A utilização do pronome se após o verbo espalhou torna a frase informal. Não, a frase também fica correta, a norma padrão. Então, fica do jeito correto de falar a linguagem formal. Caso o pronome se fosse utilizado antes do verbo igual lá em cima. Não, aqui. A notícia se espalhou. A frase não atenderia às normas gramaticais? Atenderia. Está na norma padrão também. O uso do pronome se após o verbo, como vimos aqui. A notícia espalhou-se. Aproxima-se da fala comum do dia a dia. Não, aproxima-se da norma padrão. Então, aqui está colocando o se depois está correto. Então, descarta essa alternativa que não é da fala comum do dia a dia. Da fala, de acordo com a norma padrão, que torna a frase correta. Nada de inadequada e nada do dia a dia. Não podemos descartar também essa. Em, vida em Marte não te surpreende que? É correto afirmar que a colocação do pronome antes do verbo. Então, falou o pronome antes do verbo. Você já vai lá na sua prova e já escreve o que? Próclice. Fica fácil. Então, aqui, ó. Esse ti aqui, olha o verbo. Você vai fazendo assim na sua prova. Eu tenho o verbo, pronome antes dele. Por quê? Qual a justificativa para eu ter usado? Obrigatória devido ao advérbio de negação. Não é advérbio de negação? Sim. Então, se tem caso de próclise, que é o pronome antes do verbo, se tem o que a gente chama de palavra atrativa, o pronome obrigatoriamente tem que vir perto dela antes do verbo. Então, está correto. É que pergunta aqui, é correto afirmar que a colocação do pronome antes do verbo é obrigatória devido ao fato de estar em posição inicial? Não. Se tiver em posição inicial na frase, aí é que não pode mesmo. Você não pode começar a frase com os pronomes oblíquos, átomos. Obrigatória. É correto afirmar que a colocação do pronome antes do verbo é obrigatória, pois acompanha um verbo nocional. Será que o verbo nocional tem alguma coisa relacionada com próclise? De jeito nenhum. O que são verbos nocionais? São aqueles que indicam a ação e eles compõem os predicados verbais. Eles formam os predicados verbais. É um verbo nocional? É. Mas não tem nada a ver quando você estuda próclise, e não tem regra relacionada a verbo nocional. Crase é facultativa? Não. Acabei de dizer a vocês que a próclise é obrigatória, ou seja, descarta as outras alternativas. A história da diversão sempre esteve à margem dos registros históricos mais sérios e práticos. Contamos a história da diversão de maneira diferente, por isso sempre está em relatos secundários e limitados. Para evitar a repetição de palavras e manter a correção gramatical, o trecho dado pode ser reescrito corretamente, substituindo-se a expressão em destaque. Essa questão aqui é interessante. Então, quando vocês se depararem com uma questão que é para substituir, tratando-se de quê? De colocação pronominal, você já vai pegar a sua prova e vai escrever. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Quando for verbo transitivo direto, você vai usar como complemento. O A, pode ser os e as também, e suas variações. E se for verbo transitivo indireto, ficou fácil, você usa o quê? Como complemento, lê ou lês. Então, é para substituir, vá à sua prova e já coloque. Eu contei o quê? A história. Verbo transitivo direto. Aí você já vem aqui nas alternativas. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lê, porque o lê eu uso quando for um verbo transitivo indireto. Então, já descarto aqui a primeira. E agora, esse verbo, contamos o quê? A história, não é isso? A história é o quê? Ela. Eu não posso usar os pronomes pessoais aqui como complemento. Só posso usar no começo da frase. Então, não aparece aqui, beleza. Ela vai ser como pronome oblíquo, vai ser o quê? A. Então, onde tem nas, eu já posso descartar. Então, aqui, opa, está no plural, por quê? Se é as, é elas. Se é a, é ela. Isso aqui é plural básico. Então, aqui já vamos descartar. Então, só restaram duas. E agora, é contamos ou contamos lá. Então, aqui tem uma regra que fala o quê? Quando os verbos terminam em R, S ou Z, o que ocorre? Este, aí você vai retirar o R, S ou Z e vai substituir por lá, las, lo ou los. Como aqui, no caso, é ela no singular, então eu uso o quê? Lá. Então, a alternativa A está correta. Contamos lá. Por quê? Lá no singular, porque é ela, a história é ela. E aqui, contamos por quê? Quando o verbo termina em R, S, que é o nosso caso, ou Z, você vai substituir, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar lá. Por isso, é contamos lá. Então, a questão parece complexa, mas por eliminatória e também se lembrando de R, S ou Z, você consegue acertar facilmente. Sinal de alternativo que reescreve corretamente o trecho. Lembro-me de uma jovem que amava a solidão. Acabei de falar com vocês. É para substituir? Você já vem aqui. Como vimos anteriormente, eu amo o quê? A solidão. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, aí você vai escrever de novo lá, você vai usar A ou A e suas variações. Se é um verbo transitivo indireto, você usa L e ou o quê? L e esse. Neste caso aí, nós já vamos procurar. Opa, tem L e aqui? Não pode. Porque se é verbo transitivo direto, eu não posso usar L e. Então, amava ela, eu amo ela, não pode também. Os pronomes pessoais do caso reto não podem ser usados como complemento, ou seja, depois do verbo. E agora, vamos ver aqui que amava, que amava ela ou que amava eu? Falei aqui no jeito informal, para vocês compreenderem mais fácil. Então, é ela, não é isso? E o mi é usado para quem? Quando for eu. Então, já descarto também, porque não é mi, é ela. Então, aqui, que amava a ou que a amava ou que amava na? Então, se é um verbo transitivo direto, a solidão é quem? Ela. Ela, como pronome oblíquo átono, eu uso a. Então, o correto é que a amava. Aqui não pode ser na, porque para ser na, tem que ser um som nasal. Por exemplo, você terminar em M. Como não terminou? Ah, professor Mário, mas e por que o a veio antes? Porque aqui eu tenho um pronome relativo. Quando você estuda próclise, uma das palavras atrativas é o pronome relativo. Então, sempre tiver o pronome relativo, ele vai atrair o pronome para perto dele. Se atrai para perto dele, ele vem antes do verbo. Então, não poderia falar que amava a, não. É que a amava, porque aqui nós temos um caso de próclise. Então, é isso. Se gostaram da aula, deem um like. Também se inscrevam no nosso canal semanalmente. Aulas de português aqui no canal Ciência Exata. Aulas de português aqui no canal Ciência Exata.